Olá YouTube, dá um oi pro YouTube, olá YouTube, vamos voltando aqui, backrooms, assiste lá os outros episódios, porque a gente já jogou as outras partes, tá? E aí agora a gente vai continuar porque atualizou, atualizou os níveis novos aí, boa, boa, boa. Tá bem legal, eu já joguei. Mas a gente jogou junto, ah não, atualização, a gente jogou junto até agora, vamos lá, dei play, quebrou. Vamos... Quebrou, quebrou. Por quê? Tô brincando, tô brincando. É zoeira, brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Você é mó doidão, você é doidão mesmo, é doido mesmo. É tá, olha. Tá. 7 de março de 1991. Era isso já, mudou isso aí ou não? Tá, a gente tem que achar aquela, a fase da água, lembra? A água infinita. Sim, como que abre? F. Vamos lá no computador que a gente vê o que a gente já viu. É verdade, verdade, verdade. Viu como que eu sou bom ano de achar? Não, pera. Como que você abriu? Eu só cheguei e tava abrindo. É porque eu fechou... Ixi, qual que era a senha? Você lembra? Puta que pariu, eu não lembro a senha. Será que tava aqui? Meu Deus, tá aqui no PC, não tá aqui na mesa. Ah, ó. It heard you. It heard you. Não, a saudade, gente. É, então. Gente. It heard you. Foi. It, deixa eu colocar. It heard you. Ah, é o meu é bugado, né? Era o meu. O meu só parece level zero. Ó, cave, level zero, garagem, cave system. Foi o último. Já viu? Talassofobia. Não era o talassofobia? É, esse aí era o que zerava. E agora eu acho que tem esse nível. Ah, e tem um monte de pasta fechada. Tem um monte de pasta fechada aqui, eu tô vendo. Ele meio que era o... O talassofobia era um. Não, mas um zerava, assim? Tipo assim, a gente... Era um quarto só, mas ele considerava completo, eu acho. Não, acho que tem mais. Mas, então, agora tem umas pastas trancadas ali. Com 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, tem esses níveis novos. Pra mim, todas são assim. Seram Roblox? Não. Nossa senhora. Não tem nem... O GC. Ia estar aqui, ó. É, ia ter uns carros rebaixados. Ia estar trancados já. É, ó. Aqui, ó. 3, 9, 9. Isso. Qual que é isso? São os níveis novos. Mas qual que é o 3, 9, 9, 9? Ah, não sei, não sei, não sei. Ó, 7 abre. Esse aqui deve ser... Aqui, ó. Talassofobia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Eu tenho que só aumentar um pouquinho o meu jogo. Eu deixo. Ih. Já tô com um negócio aqui na mão. Ih, que é isso? Eu tô louco, eu tô louco, mano. Mas já começou assim. O que aconteceu? Eu devo estar um pouco em sanidade. Como que abre mesmo, sanidade? Ih. Puta, minha sanidade tá um cocôzão. Tó, tó. Aí, pega aí. Como que pega mesmo? F. E? Diamond water. Como que usa? Aqui, dois. Ah, realmente diferente aqui. Peraí, peraí. Vem chegando comigo aqui. Vem chegando comigo. Deixa eu só tacar minha câmera do outro lado aqui. Pra o pessoal ver minha sanidade sendo um cocôzão. Beleza. Aí, agora tá na metade. Ó, isso aqui já é novo, Jessy, essa linha. É. Tô até querendo entrar porque eu acho que parece que é um teleporte. Não parece. Mas, ó. Não sei. Parece um pouco. Desce aí. Aqui tem água, lá. Aí, ó. Terminava ali, ó. É, a gente pega um barquinho, não é? Acho que é só isso mesmo. Ó, tem uma de order aí pra mim. Peguei, peguei. Ó, peraí, tem esse. Deixa eu já tomar jogos. Bior que tem. Isso é novo. Bior? Ó, cuidado com o coiso. O coiso. Conheço o modo? Pera, ó. Tô pegando umas coisas aqui. Vamos ver, vamos ver. Será que, tipo... Peraí. Mas e aquela salinha ali que a gente viu agora? Ah, vamos lá primeiro, vamos lá primeiro. Mas Bior... Pera, eu tô com o sensor aqui. Você tá com o sensor? Aperta um. Não. Não, meu é outra coisa. Porque aparece um... Um pontinho. Eu acho que é o coiso. Então vai ser no... Vai ser, tipo, no... Naquele jogo que a gente jogou lá, outro. É, ó. Passa pela água e você vai ver só pelo sensor. É, porque parece que ele tá por aqui. Parece meio... Se foi igual aquele jogo lá, vi... Vê aí o que tem. Nada. Só isso aqui mesmo. Você chega aí. Teleporta, se pá. Teleportando. Falei, tinha cara. Eu entendo. É, porque deu um fade out. Onde a gente tá? Vixe, que escuridão, amigo. Não consigo ver nada. Aqui. Pra cá, ó. Não. Aí volta, né? Não. Carregou pra gente vir aqui. Ah, mas aqui eu não consigo descer. Eu não consigo descer. É, porque aí é o teleporte pra voltar. A gente tá vindo pra cá. Ah. Mas... Mas não tem luz. Não tem nada aqui. Não. Vai mó longe, ó. Vai mó longe. Será que a gente... Ah, a gente veio daqui. Ah, agora você falou tudo. Você falou tudo agora. Agora você falou tudo. Vamos junto aqui. É, a gente veio daqui. No ano anterior. Então a gente tem que descer aí no barquinho mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ô, já aproveita e pega aqui, ó. Vixe, vamos farmar aí. Aproveita, aproveita. Pegou? Vamos lá. Ah, aqui, ó. Eu acho que já acabava... Hum. Sai daí. Nada. Eu acho que é meio... Hum. Cuidado, mano. É fundo, amigo. Eu tô com medo. Puta, tem umas casas lá no fundo. Bonito esse modo, hein? Esse mapa. Ah, isso aí é teu LIDAR. É. Então não precisa pro jogo de verdade. É. Mas falou pra ter cuidado com coisas. Será que a gente fica paradinho? Ai, meu Deus. Eu tô na água. Ai, eu tô preso. Tá preso? Socorro. Ah, não. Tá bugado. Eu me moguei. Você pulou no cantinho. Peraí, peraí. Eu tô... Minha câmera tá subindo um pouquinho em pouquinho. Talvez eu vou chegar no barco e conseguir apertar nele. Mas eu não sei onde você tá. Ai, consegui. Eu tô embaixo do barco. Entrei. Pronto. Tô no barco. Ah, tem que usar o barco. É, uai. Como? Aperta F nele, louco. Ah. Que bonito esse mapa. É, então. Ah, teu radar ficou pra trás. Fultuando. E o coisa aí? Eu tô afundando, pô. Você tá fazendo por cima. Sai daqui. Você tá fazendo por cima do meu barco. Eu não consigo. Eu tô preso. Tá, pô. Caralho, o que aconteceu aqui? Para. Eu tô tentando dar ré. Vou tentar te colocar lá. Meu Deus do céu. Por que que você... Nossa, vamos afundar. Eu tô afundando. Deixa eu tentar ir pra trás. Eu não consigo. Eu não consigo. Aperta F. Eu não consigo apertar F. Você não consegue? Não. Pera, mas eu consigo andar. Com o meu barco. Pera. Ai, tá bugando. Tá tremendo a minha tela. Você tá passando por dentro do barco. Tá quebrando tudo. Vou pegar outro barco ali. Meu Deus do céu. Que caos. É meio aterrorizante. Ficar nessa água. Desse jeito aqui. Não, é meio aterrorizante. Meu barco tá descendo assim. Tá. Eu consegui sair. Eu vou usar o seu. Tá bom. Deu certo? Não. Eu tô girando. Aí, foi. Foi. Despregou. Despregou. Não, aqui não. Então desce. Vai dar outro. Vem aqui, ó. Vem aqui. Tem outro ali, ó. Pera. Vem nesse. Vem nesse aí. Pronto. Acho que isso aí não dá pra usar não, vê. Deu? Vamos bater de novo. Sai daqui, viu? Tá, vamos nas casas. Vamos nas casas. Cadê a... The Coiso? O Coiso, é... Não tá pra cá ainda não. Mas você tá com o radar? Não. Sai! O quê? Você tá vindo pro meu canto. Não, a gente tá do lado. Paralelo. Mas você... Não, você tava vindo. Não tava não. Tava não. O Oceano me dá coisa. É, esse aqui é... Quem tem telassofobia, chora. É, até que é o nome, né, mano? Telassofobia. Eu tinha... Eu tinha um pouco quando a gente jogava Sea of Thieves, antigamente, lembra? Aham. Ah, eu não tenho. A gente já não tem tanto assim. Eu tenho um pouco só. Aham. VX! Tá, vamo entrar. Vamo entrar aqui. Vamo entrar aqui. Nossa, vai bugar tudo os barcos. Entra lá, vai. Deixa eu ver. Ai. Mas você é Lidar? Eu sei, eu sei. Não. Ó, tem chocolate. Tem almond water. Pegar mais um almond water aqui. Mais almond water. Isso é um barulhão de vento. Deixa eu usar o almond water aqui. Ai, tô ficando doido. Também, também. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vou até usar mais um. Água de almondega. Um copão de água de salsicha agora, hein? Hummm. É isso aí mesmo, né? Que fala. Porra, foda. Deixar aqui. Tá. Eu tô com a sanidade lá em cima. Você já pegou tudo? Nossa, tem 50 em onda. É, então. Deve acabar rápido desse modo aqui. Mas eu tô cheio, eu tô cheio. Tá bom. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Ai, eu caí na água. Ô, meu Deus. Ó, vamos na lista. Vamos na da direita aqui agora. A gente vai indo cada vez mais... É, cada vez mais fundo. Porque tem um farol ali. Direita mais um. Mais uma. Mais direita. Ah, tá. Tem aquela pequenininha. Porque tem um farol lá atrás. É no farol. É um farol pra você clicar? É, lá no fundão. Parece um farol. Eu consigo ver. Parece uma... Tipo uma... Uma gru de cima da igreja. Não parece? Ah, não sei. Agora tá... Tá meio longe demais. É isso. Ah, não tem coisa. Então tá suave. Será que se... Se a gente se jogar na água, vem coisa aí... É assim? É burrice? Ih, caralho. Bati. Tem como ver aí? Mais, amor? Mano, eu já tô lotado. Só se tiver algum item essencial. Mas eu acho que não vai ter não, viu? Eu tô pegando tudo. Eu vou pegando tudo. Vou tomar. Vou tomar e pegar. É, eu já tô cheio. Ô, caralho. Encalhei. É que eu tô de saco cheio, sabe? Ah, eu também, viu? Nossa, aqui não tem nada... Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Vamos pra próxima. Será que o William Dafoe tá lá? No farol? Será, mano? É... Ó, vamo lá. Me falaram que no... No último mapa desse jogo aqui tem MC Livin. Puta que pariu. Sério? Falaram. Mas eu não acredito. Sinceramente. Mandaram esse spoiler mesmo? Não faz muito sentido ter MC Livin num jogo desse, né, mano? É background, se tá ligado. Por quê? Nada a ver, bagulho é gringo. Sei lá. Não, mano. Por quê, mano? Onde é que, porra? Ahem. Onde cê tá? Tô chegando. Vamo ver então se vai ter MC Livin ou não. A gente vê. Pior que as... Tô foda... Oh, tem Flare Gun aqui. Cê é louco? O que vai fazer? Flaire. Pô, tem um papel aqui doido. Tem. E can get pretty hard to see out there. Ah, será que vai ficar escuro? Ah. Can get pretty hard to see out there. Take this in just in case you get lost. Vou pegar dois então. Dois cada? Qual é a barrinha? Aqui é doido. Não gasta esse pá. Ah, porque eu quero. Eu acho que gasta. Flaire a Flare to let your teammates know where you are. Não tem por que gastar. Talvez tem por... Assim, tem por que gastar, mas como funciona esse jogo aqui, eu acho que não. É, não dá pra subir não. Sim, sim, sim. Bom, mas eu tenho dois. Eu falei que não. Ai, ai, que susto, lixo. Nossa. Se assustou? É, não, não gasta não. Não gasta. Não gasta, não gasta. Eba, feliz ano novo, gente. Peraí, será que dá pra... Mas não funciona isso aqui, eu não falo. Nem dá pra ver. Por que? Você consegue ver, tipo, de longa? Dá, dá pra ver sim. Feliz ano novo. Caraca, cadê seu barco? Meu barco tá comigo. Colocou no bolso? Bora, bora, bora. É, apareceu um farol, sim, não sei. Esquerda, né? É, vamos nessa casa aqui. Cadê o coiso, mano? Não apareceu até agora. Opa. E olha o barulho, barulho, barulho. Música. Aí, ó. Névoa, névoa. Aí, ó. Caralho. É agora que começa, fi. É agora que começa. Agora que o pau vai quebrar. A ambientação ficou legal, tá? O maneiro mesmo. Ficou legal? Entra aqui, entra aqui. Vou estacionar o estado de fora. Nossa, ficou muito louco assim. Eu caí. Não quero. Não, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Caralho, que susto, porra. O que você fez? Não faz isso, mano. Eu tava desesperado subindo aqui. Dá mal medo de cair agora na água, velho. Ih, tá trancado. Caralho, mano. Você é louco. Entra aí, entra aí. A música? Direita ou esquerda? Ah, eu tô te seguindo. Vamos aí, vamos tentar achar o farol, vai. Não sei se vai ter coisa. Eu sei a direção que ele tá, mas... Eu acho que não vai ter nada aqui, não. É, parece que é só itens, né? É, a gente já tem tudo. Que aí, direto pra ele? Vamos, vamos. Então vai, me segue. Você tá me seguindo? Tô. Você pareceu um bicho aqui na minha tela? Calma, deixa eu só... Talvez eu chore se você pareceu um bicho aqui. Oi, tô no negocinho. Tá vindo? Tem um barulhão. Barulhão? É, tipo... Agora eu me perdi. Agora eu não sei onde que é. Ai, meu Deus do céu. Uai, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Caixa d'água. Ai, aqui, ó. Olha o farol, mano. Ai, que susto, doidão. Será que tá avisando o bicho? Será que tá vindo? Capeta? Só vai, só vai, só vai, só vai. Chega perto e já sai. Meu Deus do céu. Você tá rimando? Então vamos lá. Eu não sei rimar. Aqui, moleque. Aqui, cachorro louco. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, sai, ó. Tá, pera, pera, pera. O que que é aí? Ah, é pra descer. A gente vai descer. A gente vai mergulhar, né? A gente vai mergulhar. Pega. Realmente eu não tenho espaço, peraí. Também não. Eu vou colocar. Aqui, aqui, pô. Colocar onde? Tô. Olha aqui pra trás. Coloca aí. Como que você fez isso? É só colocar na mão. Coloca na mão e usa. Ah, faz sentido. Ah, coisa feia. Nossa senhora. Que ruim de ver, que ruim de ver. É muito ruim. Ah, então o coiso, na verdade, é porque a gente vai descer. Vamos descer. Mas não consigo nem usar item. Não dá, não dá. Ai. Vixi. Olha. Vamos ver os tubarão. Vamos ver os tubarão. Abaixa, abaixa. Dá pra ver. Ih, piscou, piscou. Vixi. Meu Deus do céu. Esse aqui dá um medo numa galera, viu? Ali. Uh, tamanho de... Ai. Caramba. Morremos, morremos. Mano, já era. Já era. Ah, esse aqui talvez eu tenha um pouco de medo. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Vem por baixo, vem por baixo. Desce, desce, desce. Esse aqui talvez... Mano. Eu vou ficar um pouco com medo, talvez. Mano, do céu. Cadê o submarino? Mas eu não tenho certeza. Curioso, muito curioso. Oh, dá pra ver onde ele tá? Cadê você? Aqui na frente aqui, ó. Cadê você? Aqui, tá atrás de você. Tá atrás de você. Tá atrás, atrás, atrás. Não. Onde, gente? Achei. É isso aqui? Não. Nossa, que animação. Mas e se o bicho te vinha? Como que isso protege? Então, eu não sei. Por isso que eu tô falando, pra ficar no chão. Porque é mais difícil ele danhar aqui. Tá vindo, viu? Tá vindo, tô sentindo. Meu Deus, para, mano. Tá tremendo mais a tela. Esse grave. É o grave do... Pagulho. Aqui tem uma parede. Não é por aqui. É o grave do carro. É, é verdade. Peixe rebaixado, velho. Outra parede. Outra parede. Dá pra correr. Vamos correndo. Farmar umas alga e peixe. Verdade, mano. Se você desse pra trazer disso pro... David the Diver. Davy Jones? Davy Jones, ele. D-R-J? Ele mesmo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ainda bem que é infinito o Oxigênio. Pior que é. Os caras colocam a máscara e respiram pra sempre. Ai, tá aumentando a música. Ele tá vindo. Você tá me seguindo? Tô. Eu vou tomar primeiro, né? Ou não. Achei alguma coisa. Não, é só mais preda. Mas será que não? É uma caverninha que a gente tem que entrar? Mas que caverninha que a gente pergunta? Ó, aqui tem uma caverninha. Opa. Ah, aqui eu vou ficar aqui, viu? Ficando aqui, então, hein? Valeu, hein? Aqui eu protejo. Vamos marcando, então. A gente fica aqui, então. A gente vai vendo. Será que a gente deu um tic-tac pra gaiola? A gente começou? Ó, aqui. Ah, vem aqui em cima. Vem aqui em cima dessa pedra. Hoje. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou pra gaiola. É, uai. Aqui, ó. Aqui em cima. Sobe a pedra. Sobe a pedra. Escala. Achei. Ó, tem um buraco aqui no meio, ó. Um cu. Então vai, então vai. O bicho vai vir com força, viu? Nossa senhora. Tá me seguindo? Ué, você não tá me seguindo. Aqui sai, ó. Ixi. Você não desceu? Eu desci, uai. Nas luzes? Não. Onde você tá? Ah, tem como descer mais ainda? É, eu tô desse taço. Chegamos, chegando. Aqui ele não pega. Não, aqui acabou. Mas e se tiver aí? Se for a toca da gaiola da galinha? Não, ele não passa. Ele não passa. Ele não passa. Ah, não passa. Acabou, acabou, acabou. Tamo bem. Aqui ele não passa. Tamo bem, tamo bem. Vixe, que bonito aqui. É, então. Aqui ele não passa. Ih, aqui acabou. A toca da gaiola. Ixi. Calma. O escuro da... Ah, isso aqui é aquele modo da faverna. Barulhinho. Para com essa gracinha aí. Koki-toki. Eu quero. Pera, vamos... Cadê aqui? Ô. Você é louco? Não sei não. Fala aí. Alô, tá me escutando? Deixa eu ver o nome do item. O que ele fala? Allow you to communicate with teammates from a distance. A gente deverá estar usando. Será que não? Cara. Pior aqui lanterna. Mas aí a gente consegue falar? Acho que sim. Mas tem Vibe isso aqui? Deixa eu ver. Aparentemente. Ah, push to talk. Ah, mano. Alô, alô. Você tá me escutando? Qual é que é o botão? Ah, não! Jão. Jão. Calma aí. Como que muta no jogo e desmuta no jogo? Não, eu tô... Já coloquei só o push to talk. Como que eu faço? Vai no ask. Tá me ouvindo? Oi. Tá, vou mutar no Discord. Muta, muta, muta. Você tá me escutando aqui dentro? Tô. Tá, eu mutei aqui o Discord. Tá me escutando? Tô, tô, tô. Tô escutando. E assim fica diferente? Ah, assim fica diferente, ó. Fica dentro. Mas que é uma bosta, né? É um lixo. Mas é o jeito. Vamos, meu irmão. Vem cá comigo. Vou abrir pro C, minha... Eu me diviso em Ansel. Abre aí, abre aí. Opa, obrigado, hein. Opa, é agora, Meg. Lembra que é Megalodon? Megalodon. Meg. Caralho! É, o que aconteceu? Aqueles bichos daquele... Alô, tu me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. É aqueles bichos lá que... Que teve no outro modo, que a gente tinha que ficar correndo dos insetos. Sim, sim, mas eu não lembro o que que tem que fazer. Você lembra deles? Eu lembro, eu lembro. Mas eu não lembro como... É, porque você explodiu. Mas você também. Mas como que faz pra passar deles? Eu não lembro. Correndo, eu acho. Ah, ele tem que usar o gás. É, o gás, o gás. Então, ó. Vamos sair correndo. Abri a porta e eu não esvazo. Pode ir? Vai, vai. Vai. É, não deu muito certo. Não deu certo. E sem graça a parte. Aquela parte que você bateu a testa, eu acho que dá pra agachar e passar ali. Eu passei agachado, só que aí tem outro bicho do outro lado. Mas dá pra ficar ali, né? Agachado? Eu não sei se eles vão me pegar agachado. Acho que não. Eles não sabem agachar. É só voar. Então vai. Ah! Será que ia passar... Com a lanterna desligada, não é não? Não é não. Não é a lanterna desligada. E o W pode funcionar no meio da corrida. Eu percebi. Mano, e agora, hein? Não sei. Boa pergunta. Para! Vamos. Não é ficar parado quando atacar e nem lanterna, gente. É o mesmo bicho que a gente já viu antes. Ah, ó. Isso aqui é o... É... Inseccida. É, mas e aí? Então, será que a gente acha lá na frente, de novo? Talvez. Não sei. Vamos ver. Mas eu... Você apertou de novo? Mas é uma merda, porque a gente vai se prender. Ele morreu. Nossa, aqui tem outro mesmo. Eu acho que é... Eu acho que é isso. Tem que agachar ali. Deixa eu morrer. Eu vou com ele. Amizade! 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 Quer falar lá no Discord mesmo? Quando a gente morre, não dá pra falar. É melhor, 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 melhor. É porque... Agora você tá apertando... Você tá apertando no jogo. Você tá apertando no jogo. Pronto, pronto, pronto. É porque... Mas eu percebi, eu percebi o que tem que fazer. Não tem diferença nenhuma na mecânica. Eu percebi o que tem que fazer. Não é luz, não é nada. É aquele lugarzinho agachado. Você agacha, mas não passa pro outro lado. O bicho vai voltar, aí você sai. E anda normal. Eu fui o que fiz agora. É só você agachar ali. Eu parei lá na frente. Você viu meu corpinho? Eu vi, eu vi. E aí, ali eu fiquei preso na parede. Porque não parece que ia pra agachar. E eu fiquei chote. Não, é só você passar ali, ó. Vem aqui, vem. Vamos junto. Espera. Vai. Vamos. Ah, assim ele me pega antes, velho. Isso é uma merda. A gente tem que ir de cada vez. Ele vem... Não, ele tava bugando. Ele tava bugadaço. Ele tava travado. E ele atravessou a parede. Não faz nem sentido isso. Será mesmo? Ué, mas eu consegui dar outra vez. Foi exatamente isso que eu fiz, John. Foi um PNG voando. Um modelo voando. Passa um pouco mais pra frente. Depois eu volto pra trás. Entendeu? Não. Aí é foda, mano. A luz tem que estar apagada? É isso? Ah, mano. Não sei lá, mano. Porque da outra vez não era isso. Não tinha essas partes. Mas pode ser também. Vamos lá. E agachado? Vai agachado. Vai agachado com a luz apagada. Vamos ver. Eu acho que não vai dar certo de novo. A mariposa não vê. Esse aqui é de novo aquele jogo lá da festa? Não, você vê festa de novo não, mano. Aí tem um ali, ó. Tá vendo a asinha dela ali? É, eu vi, eu vi, eu vi. Aqui mesmo. Ah, não. Não dá. Não é, não é, não é, não é. Vem por aqui mesmo. Passa mais longe, doido. Não, mas é que eu vi, eu vim aqui da outra vez que você morreu. Aí eu cheguei aqui e falei, amizade, amizade. Voltei e morri. Graças a Deus. Aqui tem alguma coisa? Ah, eu bixei, eu bixei. Eu não parei de novo. O caralho, eu não tinha visto. Também não tinha visto. Então, acho que não é aqui, não. Ali, ó. Tão pra trás. Calma, calma. Tem uma luz saindo de uma entrada da caverna ali. Pode ser a saída. Calma, calma. Ó, o Gustavo Lima ali! Credo, cê louco. Sai! Para, para, ô. Até tremeu tudo aqui. Ó, bicho na mãe aqui, ó. Bicho, tem três aqui. Tem cinco, cinquenta. Tem umas quatro aqui. Calma, calma. Vai aí. Ali na esquerda tem uma porta, ó. Eu vou na esquerdinha, hein? Eu vou na esquerdinha. Vai na esquerdinha, vai na esquerdinha. Ah, seu esquerdista. Aí, ó. Usa aí, usa. Aqui deve ser... Checkpoint. Se Deus quiser. Vamos, vamos. Adoro o jeito que a gente segura a lanterna, que é, tipo, como se fosse uma arma. Vai ficar parado, vai ficar parado. Eu também seguro, assim, na vida real. É, então. É muito mais legal. Atirar a luz. No metaverso, no metaverso. Tô achando que é ali pra esquerda. Tem muitos caminhos. Tô achando que é pra ali. Parece que não tem... Ali um. Ele já veio aqui. Tem certeza? Não. É muito parecido, pelo menos. Não, não é aqui, não. Meu dedinho dói. O dedinho do control? É. Mas você pode parar pra respirar, se quiser. Não, não. A gente não respira, não. Tá vendo? Reclama, reclama e não faz nada. Que... Eita. Que isso? Um buraco e um mapa ali. Deixa eu ir lá, peraí. Não dá. A gente sairia do back rooms, mano. É, mais ou menos assim que a lore funciona. A gente tá dando... Tandamos em circulo aqui. Circulo. Mas é que também, mano, eu sei o que é assim, esse mapa. O que? Essa geração aqui, de hoje em dia, é muito mimimista, entendeu? Ah, é verdade. E você correndo, não sou louco? Eu sou louco? Vai morrer. Deixa eu estragar tudo aqui, agora. Deixa eu estragar tudo aqui, agora. AAAAAAAH! Eu não acredito, mano. Você morreu? Como é que passa? Eu não acredito. É pra esquerda aí, as pá... Era uma... Aqui, ó. Tinha uma placa, ó. Essa ponte... Essa ponte deve estar aqui por séculos. Não seria... Não, é. Se eu fosse você, eu não colocaria muito estresse nela. Ah, quem que... Que geração mimimi que escreveu essa placa aí? Não, vai por aí não. Vai pra trás, vai pra trás. Então, mas... Vai, pode ir. Eu deixo. Eu deixo, sei. Você só foi direto pra vala, mano. Eu só queria sair logo. E o cara passou correndo. Será que já era? Eu acho que já era. Eu acho que tem que passar agachadinho ali. Ih, quem sou... Ah... Treula. Eu acho que não. Preciso ter um aviso. Mas e aí? Mas não faz sentido. Já era. Ali, ali, ali. Ali, ó. Em cima, esquerda, esquerda. Em cima. Aí, esquerda. Em cima agora. Olha pra cima. Ah, nossa senhora. Olha aí, ó. Nossa senhora. Nossa. Eu vou agachadinho, porque vai que tem um... O lugar. Tem que estar morto mesmo pra ver isso aí. Porque você consegue ter visão em volta, não tem? Sim, porque eu sou além do alcance. Você é o fantasma. Conseguiu me pedir Slender The Arrival aqui? É, então. Tá mó legal, mano. Esse Slender novo tá muito legal. Eu consigo ver atrás da parede. Você me fala, então. Eu tenho que ir, pelo amor de Deus. Eu tô dentro do chão aqui. Será que aqui? O que você me acha? O que você me acha? Onde tiver luz, Zé? Eu não tô vendo luz nenhuma. Olha, isso vai quebrar essas árvores. Essas paredas aí. Tá pra correr aqui. Ai, vai quebrar. Eu tô sentindo. Pula. Pula aqui? Não. Não sei. Parece que tá um caminho ali. É, dá pra pular ali e ir pra lá. Não sei. Parece que não tem mais os... Até ter, né? Vou continuar a réda aqui. Quer ir na fé? Quer ir na fé? Quer ir na fé? Você tá correndo agachado? Não. Eu tô agachando e andando. Ah, você tá correndo agora? Não, eu tô andando. Morreu. Não. Onde eu tô? Esse pá voltou uns trampos aí, viu? Você acha que eu voltei? Não sei, amigo. Não faço ideia. Mano, eu não sei onde eu tô. É. Ali, ó. Que é onde eu ia pular. É. Hello? Ai, caralho! Ai, que susto! Meu Deus do céu, né? Meu pau, o que que é isso? Ah, eu vou morrer. A porta fechada da Meg, hein? Excuse me? Mano, um hello. Excuse me. Nossa, que susto, velho. A ponte aí. Ai, a gente pensa na ponte, ó. Quer tentar passar agachada, a gente pula e morre? Só pra ver se vai? Aí, ó. Mentira, mentira. Era isso mesmo, moleque. Mentira. Mentira, mentira. Você que passou aí correndo, mano. Mano, excuse me, me assustou muito. Excuse me? Sabe que aqui é onde eu morri? Ué, é verdade. Pode ser aqui. Eu acho que era aqui. Aí, ali era outro caminho muito maior. Então, agora tem um excuse me. É. Mas o foda é correr dele. Mano, vamos só. É porque eu acho que não tem mais o bzzz, bzzz aqui. Ah, então eu acho que o lugar certo é subir ali e pular. Será que é vi... Ah, não. Aqui a gente já caiu. Não tem como subir de volta. É, não sei não. Mano, tem um excuse me aqui, velho. Eu vou tomar de primeiro aqui o excuse me. Mano, eu vou tomar um excuse me no meio do meu cu. Que medo do excuse me. É bom você avisar antes o excuse me. Nossa, velho. Pelo menos eu estou indo para frente. Pelo menos ele é educado. Pelo menos ele é educado. Da lanterna. É, eu te avisei e falei para você não continuar. Eu continuei de burro. Você deu um loop no killer aí? Eu não sei. Eu não sei onde eu fui. Olha ele ali. Ele está ali, olha. Nossa, ele veio correndo igual louco. Boa. Será que você não voltou? Não sei. Acho que não. Acho que não. Também acho que não. Tá, eu vou tentar morrer aqui para você voltar. Não, não precisa não. Não, precisa jogar essa parte. Não sei se é a última, né? Vamos ver se é a última. Se eu não parto de novo, vai ir. Escada. Não dá para pular. Eu tentei pular. Não dá para pular. Eu queria ver o meu amigo Jão aqui comigo. Não. Aí, deu bom, deu bom. Você vai clicar aí. Aí. Deu bom, deu bom. Nem a pau. Ah, não. Olha de onde a gente veio aqui. Ah, não. Ah, meu Deus. Aí, Campos. Completei o nível com você. Vamos subir agora. Nossa, senhora. Como é que deu certo? Não consigo. Você está fazendo uma ação de subir. Ué, como assim? Você estava subindo no ar. Mano. É novo. Isso aqui é lá. Nossa, esse cheiro de carpete molhado. Que nojeira. Essa luz de cortar cabelo. Olha. Qual que você quer ir primeiro? Eita, peraí, peraí. Tem uma mesa aqui. Acorda. Olha aqui, ó. Um, dois, três. Ah, mas é um puzzle. Um armário. Tem algum armário aqui. Aqui é um armário. Tem lanterna? Ah, tem um, dois, três. Não, mas não é assim, né, doido? Não, eu sei. Mas tem outro. Dá uma eliminada em cima dele aqui. Não, mas acho que não... Tem uns risco. Não, mas eu acho que não é isso, porque se você não tem lanterna que você começou aqui, eu acho que não é. Você tem um cartão? Ah, não. É o cartão que pega mesmo. Sim. Vem cá, então. Vamos lá no vermelho. Vamos ver. Vermelho. Tem uma iluminação aqui. Ah, 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 ah. Ah, ó. Então é quadrado. Dá uma olhada. Quadrado, círculo. Ah, é assim, assim? É. E seta. É isso? Mais ou menos. Acho que é isso. É, só pra ver aqui, né? Círculo. Pra cima é o quê? É. Pra cima é qual? Certo, igual você falou. Então coloca lá. Caralho, que insano esse puzzle. Eu acho que eu nunca consegui. Esse puzzle é muito difícil. Quadrado, círculo, certo. Aê. Que susto. Que isso? Que maluco. Vai aqui, ó. Eu vi. Se foda. Pera aqui, aqui. Quebra aqui, ó. Se foda, moleque. Nossa. Vai quebrar isso aí. Vai explodir isso aí. Será que dá pra fazer aqui, assim? Não. Animação é muito boa. Deixa eu ver. Treme tudo. Pega aí. Olha, caralho. Nossa, mas pra usar é uma merda. Completamente diferente do que parece. Nossa senhora, que porra de pó é esse? Ah, eu não te conto. Ai, que que é isso? Que idiota, eu também. Caralho. Que susto, que susto. Que que aconteceu? Ai, não foi você, velho. Não foi eu. Que que é isso? Ai, que... Que que aconteceu? A gente caiu. Nossa, a gente tá no Backrooms 2. Backrooms, Backrooms. A gente tá separado. Nossa. Alô. Alô. Você aqui tocou? Toquei. Então você tá aqui perto. Não. Ah, você tá atrás da parede. Alô. Calma. E caralho, tem água. Ô, esse Backroom tá muito pior. Tá tudo podre. Tá tudo podre. É. Tá piscando uma luz aqui. Ô, o som é muito ruim. Tem um grave, uns barulho. Será que tem um hello ou tem um excuse me aqui? Certeza, mano. Nossa. Nossa. Será que a gente devia estar usando o Tiago do jogo? Eu tô ouvindo barulho. Ah, não. O que? Não sei, eu acho que é a luz piscando. Olha você. Vai, tem uma seta. Não é você? Sou eu, sou eu. Que susto. Você ficou com medo, mano. Tem uma seta. Tem uma seta aqui, ó. Ah. Então vamos, né, fazer o quê? Como você tá de insano aí? Deixa eu ver. Ah, só. Eu tô na metade. Eu tenho em Mildwaters. Essa moça não usou um auto de pisar na água. É, então. Calma. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Caralho, para. Não faz essa porra, não. Por que você faz isso, mano? Vai se fuder. Deu o pulinho. Vai ficar pra trás aí. Mara que a Skillsmith pega. Ih, caralho. Caralho, bom. É que começa, pai, hein? E olha lá. Lanterna. Aqui, ó. Pera aí. Tem um negócio aqui. O que que é? Coloque todas as alavancas e corre através da porta. E aí a coisa não vai te seguir. E tem alguma coisa que vai pular. Eu não queria isso, viu? Ah, tem como entrar aqui, ó. E essa aqui é a porta, será? Não, aqui é pra se esconder. E essa porta aqui? Usa... Eu já sei. É. Tá porra! É, não cortou nada, né? Cortou um negocinho de nada. Pra abrir. Tá, tem a mão de water. Vai que eu vigio. Vai que eu vigio. Ih, eu escuto o negócio. Para. Eu escutei o negócio mesmo. Fecha. Eu acho que é alguém. Eu acho que é o... Não, eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu escutei. Ah, não. É o rádio. É o rádio. Vem. Ah, peraí. Você pode fazer o negócio. Já volta, é rapidinho. Rapidão, rapidão. Tá bom. Ixi, é mó... Ah, não, não, não. Ele me prendeu um pouco pra fora aqui. Será que... Será que eu tô seguro? Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, rapaz. Quem tá jogando com ele é o João do Felps. Quem tá jogando com ele é o João do Felps. Ai, meu Deus. Oh, que susto que eu tomei, viu? Quando a gente vir pra cá. Quem é você? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu não tô... Eu ia fazer live hoje. Eu não fiz. Eu não fiz. Aí eu queria tá fazendo. Ah, ele tá louco? Nossa, ele tinha que ter tomado o negócio. É que na outra vez eu fiz live. Na outra vez, deu errado. O VOD tá lá no meu... Na minha Twitch.tv. Barra Jotopeleva. Só que... Só que tá sem áudio nenhum. Abre live agora. Ah, eu tô cansadinho, mano. Eu tô bem cansado. Eita, morreu. Ah, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não queria fazer isso sozinho. Eu vou matar. Mas como que eu me mato? Só se eu esperar a sanidade meter o louco. Ai, não. Vamos, vamos. Vamos. Ah lá, tem uma lever aqui. Eu não vou puxar, não. Esperar. Mas como que eu me mato, gente? Tem um botão pra se matar? Com tudo. Papo estranho. Papo ruim esse aqui. Papo ruim. Eu não sei. Essa aqui é a porta, né? É. E se eu puxar a alavanca? Será que vai aparecer um bicho? Aí eu me mato. Ai, que susto. Nossa, mano. Coisa ruim que dá. Eu tô insano já. Tô ficando insano. Vou morrer. Vou morrer igual a ele. Tô ficando insano já. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Calma, calma. Toda vez a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Eu vou mostrar a tela aqui então. Escolhe aí um quiz. Que quiz você vai fazer? Ah, você já está fazendo. Eu estou fazendo um quiz. Qual tapete você tem? Você é mais... Qual tapete você é mais sensível, energético ou confiável? Então, aí eu estou fazendo baseado em mim. Porque agora eu sou egoísta. Tá, tá. Então, o que você acha que eu sou? O chat, eu acho que a maioria falou que eu sou energético. Energético? Ah, eu acho que você é mais confiável. Ninguém falou. Ninguém falou confiável. Todo mundo... Ninguém confia. É verdade, você me assustou agora há pouco. Tem um filho da puta aí escrito? Um cuzão. Tem como escolher? Cuzão. Energético. Energético. Teve muita coisa que aconteceu no jogo, velho. Você não viu nada. Ah, então vai ser surpresa pra mim. Mas também nem tanto. Não que foi... Ah, enfim. Introvertido ou extrovertido? Eu sou introvertido. Você eu não sei, porra. Não, mas aí é o que você acha, né? O que eu acho de você? É o que o chat acha, o que eu acho ou não. Eu acho que você é introvertido. Oi, Guaxinim. Oi, Guaxinim. Você acha que eu sou introvertido? Eu acho, mas eu não sei. Então dá bom. Mas eu não sei. Agora você... Escolheu. Esse. É muito bom o inscrito em baixo. Esse. Esse. Esse, esse ou esse. Guaxinim. Olha, qual o sofá eu acho? Eu escolheria o marrom, o... Ou o branco. Essa nem... Eu acho que o branco. Você acha que eu escolheria o branco? É, eu acho. Se fosse uma escolha séria, uma coisa... Sem brincadeira aqui agora. Então, sem brincadeira. É isso que eu tô falando. Eu escolheria o branco. Sem brincadeira. O branco, não. Não sei. Agora o marrom... Porque o marrom amarelado ali tá bonito também. É bem bonito, mas eu preciso... É, então. Qual o cortina? Essa, essa ou essa? Oi, Guaxinim. Oi, Carol. Oi, Carol. Eu vou na segunda, né? Você escolheria a segunda cortina? Eu não sei. Agora com você. Essa. Qual a cama? Nossa, aquela cama ali, ela... Ah, tá. Não. Ela não fica balançando. A pessoa quer a última câmera balançando. Ah, eu queria que fosse. Mas não, ela tem... Ela tem um suporte embaixo, dá pra ver. E se tirar o suporte? Aí, balança. Eu vou colocar essa sem tirar... Tirando o suporte. Eu sou branco. Branco e... Que isso? Que isso? Tira isso aqui da tela, pelo amor de Deus. Para, para. Para. Não, é fácil. O que que é isso? Por isso, é muito sensível. O que que é isso, meu Brasil? O que é isso? O que é isso, meu Brasil? Até parei de assistir aqui. O que que é isso? Parou, mano. Parou, parou. Vamos até pegar aqui, ó. Tá, vamos fazer aqui. Ah, mano. Ó. Vou te explicar como que joga. Eu já sei, já. Tá. Seria o jogo já. Tá, vai, fala. Tem um bicho do Backrooms aqui em algum lugar. E não é o bicho que a gente viu. Não. É outro bicho. É outro. E... E como que eu morri lá embaixo? Você morreu de insanidade. Ah. E... Tem, ó. Ah. Tchiccic, o que que é isso? Ah, é ele. É um bicho real. Porque explodiram alguma coisa aqui fora. Tá, ele... Ele saiu daqui. Ele tá perto. Porque eu entrei no... Eu entrei no lugar. É o Rabisco, o Rabisco. Explodiram alguma coisa aqui na vida real. Como assim, mano? Não sei, eu vi uma bomba. Tá bem? Não sei, eu tô bem. Eu vi pelo meu... Atrás, lá fora, mas assim... Nossa senhora. Um clarão, assim, um pum! Bem na hora que ele apareceu. Verdade, sim. Credo, coisa feia. E aí, você... Olha você, tá aqui. Você tá aqui? Eita, porra. Ô, João, ô. Tá foda, hein? Tem nada aqui, não? O quê? Mandou ele. Que isso? Olha lá, é aquilo ali, ó. São aquelas... Vem aqui ver. Olha lá. É aquela... Aquela... Ah, tá. A gente te puxa. Tá. Mas como que é? Vai lá, limpo! Pó! Ele só vem em mim. Ele só vem em mim. Saiu. Saiu. Você morreu? Não, eu tô suave. Eu me escondi dentro da salinha. Pra onde ele foi? Pra ele ali. Tá. Onde a gente tem que ir? Vamos tá livre. Mano, é só procurar os vermelhos. Esquerda, esquerda, esquerda. São quatro vermelhos. Vermelho. Ah, ali ó. Eu tô, eu tô, eu tô. Você tá com a motosserra? Tô, tô, tô. Ele fez um barulhão. Ele faz... Fica clicando na motosserra sem parar, assim. Flicando sem parar. Não para. Vem com a motosserra. Vem com a motosserra. Não deu certo. É que eu fiz isso. Foi bem engraçado. Foi bem ruim. Nossa senhora, o que tá acontecendo? Nossa. A motosserra abriu e fechou. Uai, não é aquela sala? Ah, aqui ó. Nossa, muito estranho. Nossa, que medo. Ah, é ela. É ela. É ela? É. Apagou aí? Não. Então paga aí. Foi eu. Apagou. Ih, tem tempo pelo jeito. Olha o som. Nossa, se tiver tempo, as quatro vai ser chato. Será? Às vezes é só... Ah, eu conheço de game design, né, amigão? Será? Será? Ai, que ruim isso foi. Mas aí não abre essa porta, né? Não. Olha ele ali. Tá vindo. Salve, salve. Ih, caralho. Tô ficando doido. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho um aqui, tá? Você pegou? Cadê? Cagou. Ah, mano, então tá bom. Então não é por time. Time, pô. Ou é um tempo absurdo. É, pra dar tempo possível, né? Mas aí... Não faz muito sentido você... Ah, o Dura aqui tá mó inseguro de sair aqui, né? Pra caralho, pra caralho. Qualquer coisa... Entra aí. Qualquer coisa. Eu queria testar pra ver se nós dois aguentamos o mesmo buraco. Porque... É, dá sim, dá sim. Tem uns lugarzinhos pro canto. Não, o relógio no canto travou, gente. Olha ali, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Ele tá vindo? Dá uma olhadinha. Ele tá paradinho. Ele tá vindo. Ele tá paradinho. Ele tá vindo. Então vem pra aqui, vem pra aqui. Não, mas a gente tem que vir pra cá. Não, mas dá uma volta pra aqui, ó. Por onde ele foi. Por onde ele foi? Ah, aqui. Achei a porta, achei uma porta. Ele tá indo aí? Não sei, eu não entendi pra onde você foi. Ah, você voltou. Essa porta é a que a gente já foi. Não, tem uma porta trancada ali, porra. Vem aqui. A gente veio daí. Não, tem uma porta ali cheia de tábua. É isso que eu tô falando. Ô misericórdia. Ô misericórdia, eu digo. Ah, ele tá ali, o bobo. Olha lá. O que eu te falo? O que eu te falo? Eu morri. Eu não morri. Eu não morri ainda. Eu achei que você tinha morrido. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Eu pensava que a gente tinha morrido, não morrido. Ah, eu me arrisquei. Eu não morri. Você morreu. Deu caô. É, tem que caô. Ai, carai. Que susto, porra. Qual torta, tu, hein? Falar que morri, mas não morri. Desculpa. Qual torta, qual torta? Desculpa, desculpa. Qual torta? As coisas continuam abertas. Então. Então, beleza. Algumas sim. Não, as de todas. Ele aparece por aí, viu? Eu te falo aí que o spawn dele é por aí. Olha ele ali. Tá atrás de mim. Nossa, é bem grande. Ah, não, não. Já vei, já vei, já vei. Você conseguiu ir pra cá? Eu vou lá na primeira luzinha. Já tô indo lá. Eu vi onde ele foi. Aqui tá livre. Nossa, é que é bem grande aqui a parte que eu tô... Ah, eu vou puxar a primeira alavanca aqui do lado, já. Naquela mesmo que a gente puxou? É. Porque fica tudo aberto, já. Aqui perto do spawn... Calma, calma, calma. É que eu achei um lugar enquanto eu falei que eu morri, mas não morri. Eu achei um lugar cheio, cheio de porta com tábua. Eu achei esse lugar, então. Ai, ai. Sai você? Tá. Tá, eu tô aqui e volto. Tô safe, tô safe, tô safe. Tô safe, tô safe, tô safe. Tá. Ô, peraí, já volto. Vou fazer pipi. Vai lá, vai lá. Que susto. Grita, né, mano? Grita. Peraí que é a insanidade. Peraí que não dá pra saber onde ele tá. Ele não faz nenhum barulhinho. Oi, gente. Oi. Cheiro de carpete fudido. Cheiro de carpete fudido. Não é fedido? Ó, ali. Puto porco, eu não sei onde ele tá. Deus do céu, que escuridão. Achei. Achei ele. Pronto, voltei. Achei você. Oi. Oi. Mano, pior que eu não tô achando nenhuma mão de water, viu? Ó o Gustavo Lima ali, ó. Vem cá. Para, para, para. Ih, travou bem. Crachou. Você tá andando pra frente. Não, sério? Quando você falou, ó o Gustavo Lima, crachou o jogo, eu juro. Eu juro que crachou o jogo você falar, olha o Gustavo Lima ali. Olha o bicho vivo ali. Mano, que maluquice. Olha o bicho. Você cagou o jogo. Você falou, você deu o trigger. Você deu o trigger no negócio. Era aí, pior que se eu vi ele mesmo, velho. Mano, eu vou chamar você aqui. Ô, tá aparecendo aqui no menu do jogo. Se você tiver crash, verifica a integridade do jogo. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Foi muito forte, hein. Se crachar mais uma vez, eu faço isso. Deu gatilho, deu gatilho. O que é isso, mano? Ó o Gustavo. E você falou ainda com todo o sotaque da pessoa do vídeo. Eu acho que você deu o trigger. O jogo ficou com medo. O jogo falou, não. Aqui não, não, não. É a tarinha de morte lá pro Wireguy lá, o bicho. O rabisco. O rabisco. O rabisco. O rabisco.